Paroquianos da Paródroma Jesus, amigos e conhecidos dessa paróquia que tem sempre uma alegria imensa de poder a cada tempo, a cada época, poder se aproximar desta casa de oração, como uma casa que nos permite nos aproximar de Deus, nos aproximar dos irmãos, nos permite vivenciar a nossa fé e crescermos juntos. Quão bom quando nós temos uma referência para a nossa caminhada de fé, nossa referência para as nossas casas, saber cada um que pode olhar ou passar o frente, a frente dessa igreja, poder assim contemplar aquilo que foi possível ser construído e conservado para o nosso bem. Por isso, você que tem a sua fé, viva dela, alimente-a, alimente sobretudo com a palavra de Deus e com a Eucaristia. Sem a palavra, não ficamos fortalecidos, sermos facilmente distraídos e facilmente vencidos pelas dificuldades dos revés desta vida. Mas, se formos homens e mulheres de fé e de esperança, nós conseguiremos chegar muito longe, porque Deus nos faz ir muito longe. Basta que nós confiemos a que Ele temos e nos permitamos caminhar na luz do Senhor. Tá bom? Vivemos Jesus.